Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, eu quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, eu quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos Sorrimos, mas também choramos Sorrimos, mas também choramos em direção à lua Em direção à lua Düstamos, orçamos, orçamos aluno,ANNAS, CODESANDE, ROTA, TAMPO oil,ÉMIL,ÉMIL,ÉMIL,ÉMIL,Y,O,NU,MIL,ÉMIL,O,MIL,O, Понesp rate Se eu conhecesse a palma da minha mão Só pra te provar, sei que toda hora olha a nossa conversa E eu também tô nessa rir, quem vai tomar a decisão de começar a digitar? Tá se enganando, enganando o coração, mas você não me engana Tá molhando o travesseiro, mas será pra tá molhando a minha cama? Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê tá bem se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê tá bem se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô Tá se enganando, enganando o coração, mas você não me engana Tá molhando o travesseiro, mas será pra tá molhando a minha cama? Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê tá bem se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor, como é que cê tá bem se tá ouvindo, Pabllo? Faça-me o favor, como é que cê tá sofrendo, Pabllo? Deixa de caô Deixa de caô Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer Eu vou fazer tudo para te convencer Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Ô boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você me fez amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Vem com a Gildéia Marques Vem se apaixonar Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você me fez amar Eu era um mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Vem com a Gildéia Marques Respira fundo Eu tenho tanto pra dizer Talvez você não consiga entender Mas tem o melhor de mim Nunca pensei Que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero Eu já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tava errado Fiz de tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tava errado Fiz de tudo o que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Iê, 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 iê Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro cake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um uísque e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um uísque e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Som Mix Estúdio, gravando a galera Alô aí, quer fé em São Paulo? Tamo junto! Eita povo fofoqueiro, pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebo, um cachaceiro e vagabundo Mel Bahia, o pancadão sangrado Eita menino, chama na pressão Chama na pressão Linda, você foi chegando no meu coração Meio como vento, como furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro Linda, pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda, pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Léo Bahia O Pancadão Suingado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação, hein Alô, GKCD Portal da divulgação oficial E pelo que está a mídia de divulgação Simula-se, vem Vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não sacanão Às vezes um deserto onde eu estou Areia morredição em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não sacanão Às vezes um deserto onde eu estou Areia morredição em um vulcão J.J.F.C.D. 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 Vamos curtir Dê-me cerveja pra valer Pra outro lugar Vamos ir pra você Eu vou levar você Quando chegar Vamos curtir Bora, bora! Dê-me cerveja pra valer Até madrugada Até madrugada A gente na rua Eu e você Fiquem segura Até madrugada A gente na rua Eu e você Fiquem segura É isso, ó Simbora! É dois segundos É bom demais A música é boa, viu? Daqui a 15 dias Nosso DVD na praça Aí você tem, né? É isso! Eu não gosto de incentivar Ninguém beber não Mas se quiser Pra liberar Vamos arrastar? Tá com saudade de mim Das nossas noites de paixão De ver o sol nascendo Em cima do meu colchão Saí de mãos dadas Na beira da praia Desenhar o coração E ver o malevar Tá com saudade Do carinho gostoso Daquela noite de prazer De dar um beijo e o mundo parava Mas só tenho uma coisa Pra te dizer É assim Vai ficar querendo Pode morrer aí roendo Vai ficar querendo Você sofrendo e eu bebendo Vamos lá Senhorita 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 Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você Senhorita Senhorita Por tantas vezes sim Por tantas vezes sim Mas sempre está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Por tantas vezes sim Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor E o nome dele é É em café O cara dos bits Não falem do nome dela Aqui perto de mim Eu tô tentando esquecer ela Que só judiou de mim Que me iludiu Que me enganou Me trocou por outro E depois me deixou E quase acabou com minha vida Oh vaqueirinha Eu não consigo esquecer O cheiro da sua calcinha Oh vaqueirinha Sobe aqui no meu cavalo E bora dar sua pisadinha Oh vaqueirinha Eu não consigo esquecer O cheiro da sua calcinha Oh vaqueirinha Sobe aqui no meu cavalo E bora dar sua pisadinha Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro atualizou Não falem do nome dela Aqui perto de mim Eu tô tentando esquecer ela E só judiou de mim Que me iludiu Que me enganou Me trocou por outro E depois me deixou